Quantas vezes Deus manda você falar algo e você se cala? Olha o que Deus manda te entregar. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Quantas vezes o Senhor tem colocado palavras na tua boca para você entregar para alguém e você tem se calado, você tem se amedrontado, se acovardado, dizendo, Deus, quem sou eu para dar esse recado? Eu não sou ninguém, ei! A partir do momento que Deus coloca algo na tua boca, não temas, vai e entregue o recado de Deus, porque Deus se agrada daqueles que o obedecem. Porém, se você não entregar aquilo que Deus tem mandado você entregar e você tem se acovardado, Deus vai cobrar da tua vida. Olha o que Deus manda entregar para você hoje. Deus estava dizendo para Paulo em visão, Paulo, não se amedronte, não tenha medo, Paulo, mas fala, não te cales. Hoje Deus manda dizer, tenho te usado como instrumento meu e na maioria das vezes, diz o Senhor, você tem se acovardado. Fale, não temas, porque sou eu quem vou usar a tua boca, diz o Senhor neste momento. Eita, Deus, palavra gloriosa para a tua vida. Essa palavra é dizendo para ti, não te acovardes mais. Fale tudo o que eu te mandar e não tenha medo, diz o Senhor. Receba da parte de Deus. Coloca a tua mão no teu coração. Se essa palavra falou contigo e diante de tudo que Deus tem colocado para você falar, você tem se acovardado, eu quero orar por você agora. Senhor, essa pessoa, muitas vezes tem temido o Senhor falar aquilo que o Senhor manda. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor colocar na boca dela, ela vai abrir a boca e vai falar, ela não vai temer. Eita, até porque tudo que Deus tem mandado você falar, Ele tem se responsabilizado, sabe por quê? Ele vai na frente preparando o caminho. Então, hoje, a palavra de Deus para o teu dia. Não temas, fale tudo o que eu te mandar, diz o Senhor, no dia de hoje. Receba em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga, essa palavra falou comigo. Eu tenho me acovardado. Eita, Deus, se inscreva neste canal. O canal da Laif e da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. E o que Deus me mandar entregar, vou eu entregar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.